As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Rebanho e o Pastor, do livro Há Flores no Caminho, ditado pelo Espírito de Amélia Rodrigues para o médio Divaldo Pereira Frão. Vamos então ao nosso texto de hoje. Do planalto de Bazan chegavam as notas exaltadas da multidão saciada, repercutindo pelas planuras e frinchas das rochas, até espraiarem-se pelas alturas do Esdrelon e das províncias humildes. Os gritos de exaltação após a fome atendida exigiam um rei para Israel que impedisse a miséria, atendesse a dor, modificando as sombrias paisagens dos aturdidos painéis da alma humana. No alto, diante da massa agitada quase agônica, Jesus experimentara uma grande compaixão. Pareciam aqueles corações ovelhas carentes, necessitadas de um pastor. Tomado de ternura e compreendendo o impositivo do momento, dilatou-se em inexcedível misericórdia, colocando-se a atender todas as angústias e aflições dos atônitos participantes da tarte arrebatadora. O desafio que lhe chegara àquele momento definiria o ministério a que se daria integralmente em holocausto de amor. Indispensável, portanto, que a ocorrência suceder ali marcasse profundamente a alma popular sofrida. Depois do compassivo atendimento, ele se recolhera à oração, penetrando-se de paz decorrente da infinita comunhão com Deus. Sempre que a multidão buscava, quase lhe exaurindo as forças inesgotáveis, fazia-se imprescindível buscar o Pai e nele aurir as energias do amor infinito com que atenderia a estúrdia alma humana. Ficaram, portanto, a sós com Deus, enquanto as estrelas coruscavam a semelhança de lírios de luz balançantes no empírio. Amélia nos relata, no início desse texto, como a multidão cercava Jesus e buscava beber de suas palavras e conseguir com ele saciar todas as suas necessidades. Eles viam em Jesus, pelo menos naquele momento, o rei que Israel necessitava. Aquele rei queria salvá-los do jugo romano, eliminar todas as suas angústias e aflições, enfim, fazer novamente que o povo de Israel fosse um povo feliz. E essa ânsia das pessoas todas buscando em Jesus a solução de todos os seus problemas, problemas de todos os tipos, exauria as energias do Mestre, mesmo que essas energias fossem inesgotáveis. Frequentemente, após estar em contato com a multidão por muito tempo, Jesus se recolhia. Se recolhia sozinho em um lugar quieto e ia orar. Ia entrar em comunhão com Deus, em sintonia com o Pai, para que dessa forma ele pudesse aurir novas energias do amor infinito de Deus, para que ele pudesse continuar o seu ministério. Nas primeiras linhas desse texto de Amélia Rodrigues, o rebanho e o pastor, a benfeitura nos demonstra, através dessa pena do nosso querido tribuno de Valde Pereira Franco, como era a situação daquela Palestina antiga, ao qual Jesus chegou e fez ali todo o seu atendimento, de amor, de carinho, com aqueles corações deserdados daqueles donos, daqueles poderosos daquele momento ali da terra, onde se encontravam. E vejam que a benfeitora relata que os gritos de exaltação após a fome atendida exigiam um rei para Israel, aquele mesmo rei que era esperado por todos, o Messias prometido, o Cristo de Deus, o enviado, que os israelenses, os judeus, os hebreus, esperaram por tanto tempo. E vejam que Jesus fazia o básico, que era dar o amor, dar o carinho, fazer a cura do corpo, fazer a cura da parte espiritual, da parte material especificamente, mas o Mestre veio essencialmente, não apenas para isso, mas para poder nos dizer que todos nós temos valor e que todos nós temos um propósito, Deus tem um propósito para conosco. E era essa exatamente a mensagem que tanto encantava, que tanto envolvia a todos. E dizemos mais, que não era apenas a Palestina, essa mensagem do Mestre, ela encantou o Norte da África, a Grécia, foi a muitos lugares, exatamente por essa questão de envolvimento de amor, de envolvimento de paz, onde Jesus exemplificava aquilo que Deus trazia através desse mensageiro, que é o próprio Cristo, nosso irmão maior, para que nossos corações ficassem um pouco mais acerenados, tranquilos, porque nós tínhamos um futuro de felicidade. Era exatamente isso que Jesus pregava e que Jesus tentava nos informar todos aqueles que ali se encontravam. Vamos então continuar a nossa análise de hoje. Passadas as sucessivas cenas do mar e o deslumbramento receoso dos companheiros, o grupo, ainda emocionado, chegou a Genesaré. A cidadezinha esparramada entre praias e outeiros contrastantes em cromos de beleza rara, facilmente identificou o profeta. Por onde ele andasse, a dor dos homens caminhava a seu lado. Onde a sua figura luminosa surgisse, acendiam-se as lâmpadas da esperança e as ansiedades cantavam múltiplas baladas de expectativa e interesse. Por isso, os familiares dos infelizes traziam-nos e depositavam seus leitos e suas misérias à orla dos caminhos, nas praças amplas, nas praias ensolaradas, aguardando que o seu olhar, o olhar de Jesus, neles pousasse e a sua voz lhes ordenasse a recuperação. Em Genesaré, a cidade pesqueira e humilde, a dor, era a comensal do dia a dia. Ali, muitas vezes, Jesus contemplaria os destroços humanos e os reuniria em novos corpos, convidando os depositários do ensejo para que se evitassem danos maiores. Graças à mudança de comportamento interior, em relação à vida. A legião, porém, quase infinita, se renovava à exigente e caprichosa, egoísta e malsã. Em Genesaré, naquele ensejo, eram lançadas as sementes da Era Nova. Após as pregações no Planalto de Bazan, Jesus segue com seus discípulos para Genesaré. Naquela pequenina cidade praiana, as pessoas logo o envolveram atrás de curas, atrás da sua assistência. Onde quer que Jesus fosse, logo chegava uma multidão de pessoas. Eram parentes trazendo seus familiares enfermos e todos querendo que Jesus os curasse. O mestre estava em todo momento sempre cercado de uma multidão de aflitos. e ele tinha uma enorme compaixão por essas pessoas. A sua misericórdia era infinita. Jesus olhava a todos com extremo sentimento de compaixão e amor porque aquele povo não tinha ninguém. Aquele povo era sozinho, ele não tinha quem olhasse por ele. Os governantes não olhavam, eles eram muito pobres e miseráveis, não havia médicos. Em geral, a pessoa que se adoecia estava fatalmente condenada a morrer sem menor tipo de assistência. E ali então Jesus em Genesaré ele vai e começa a falar também naquela cidadezinha praiana da sua boa nova. Dando aquelas pessoas um pouco de esperança em uma renovação da sociedade, numa renovação dos homens a partir do momento em que estes seguissem a sua boa nova de amor e fraternidade. Nessa parte do texto a Poetisa do Evangelho nos relata que Jesus era esperado com muita festa e com muita esperança por aqueles que sofriam e muitos eram trazidos por suas famílias porque não tinham nenhum tipo de amparo como nós afirmamos na outra parte. E vejam que Jesus ficou muito conhecido imediatamente porque as pessoas o aguardavam, admiravam e era aquele burburinho quando ele se aproximava ou quando alguém dizia que ele estava para chegar. Agora o que me chama atenção nessa parte é que Jesus começa em Genezaré a fazer essa pregação da boa nova falando sobre o reino de Deus o reino dos céus porém apesar deles fazer essas curas do corpo orgânico da parte material daqueles homens ali daquela multidão de pessoas que o aguardava ele tinha como desejo como a gente comentou anteriormente o comportamento interior em relação à vida que elas fizessem essa modificação Amélia narra e ressalta isso porém ela diz que só que era uma multidão eram pessoas que ainda tinham grandes oportunidades de melhoria diziam que ela diz aqui que eram egoístas mausã caprichosos ou seja precisava Jesus verdadeiramente ser muito amoroso para que esse comportamento de reforma interior ocorresse para aqueles corações você está ouvindo o programa Jesus sempre hoje estamos analisando o texto o rebanho e o pastor do livro a flores do caminho ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco vamos então continuar com a nossa análise do texto de hoje imediatistas os homens somente se interessam em todos os tempos pelas paixões exceção feita aos que se deixaram tocar pelos ideais superiores terminada a ação beneficente recuperadora em que as dores se acotovelavam Jesus buscou no silêncio da noite o recolhimento e a oração convidados Pedro e João acompanharam-no com o carinho de ovelhas brandas na mente inquieta do velho pescador bailavam interrogações que não conseguia soptar utilizando-se da expressão de ternura e afabilidade que se desenhava no rosto do mestre o pescador ansioso inquiriu num misto de dor e desencanto inicia-se o ministério mestre entre expectativas e sorrisos as multidões se agitam e o fermento levé da massa alguns homens mais entusiasmados falam em revolução não fosse a tua descrição a esta hora teria estalado o movimento que se irradiaria por todo o país a fim de levar-te a Jerusalém na condição de rei havia na voz do discípulo notas de amargura e cansaço estimulado no entanto pelo silêncio atencioso do amigo prosseguiu a princípio magoei-me com o teu afastamento no instante que poderíamos dispor do povo para a mudança de governo e de situação entre os humildes aqui se irritado ante as censuras espontâneas que espocavam entre nós e no íntimo deixei que a mágoa me povoasse coração à medida que o tempo se foi passando mudou-me a paisagem interior a voz se lhe fizera quase apagada Simão passou a mão calejada pela testa larga soarenta e tentando recompor a calma prosseguiu a convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegam de toda parte cansa-me as tricas e disputas que já se estabelecem exaurem-me os comentários apaixonados uns e outros receosos desencantam-me os ódios já estalam e as maledicências visam a diminuição dos valores reais de alguns companheiros que o banquete competitivo da insensatez fazendo-me recear por fim com voz quase sumida explodiu entre lágrimas não aguento mais senhor a multidão cansa-me as opiniões variadas perturbam-me as lutas de paixões deperecem-me ainda sequer não demos início a revolução do amor e sinto-me combalido desanimado que fazia senhor Simão Pedro o velho pescador de Cafarnaum não havia começado o messianato de Jesus e já estava cansado da multidão já estava cansado de lidar com as pessoas que faziam críticas não é que faziam cobranças que estavam todo o tempo ali a fazer de repente comentários maliciosos e coisas menos felizes a respeito do mestre e de todos eles Simão disse que a convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegavam a toda hora estava cansando que as disputas que já apareciam entre eles também o estavam esgotando ele fala também dos comentários apaixonados de uns e receosos de outros do desencanto que alguns sentiam e que ele mesmo sentiu porque ele acreditava que Jesus com o apoio do povo deveria ter sido levado até Jerusalém onde ele seria então aclamado como rei essa era a ideia inicial de Simão Pedro mas depois ele diz que isso não aconteceu e ele começou meio que a serenar o coração mas que ele estava receoso e que estava meio que desanimado ele dizia que a multidão cansava muito que as opiniões variadas o perturbavam que todas aquelas lutas pareciam que iam acabar com ele ele não tinha não estava se sentindo forte o suficiente para prosseguir na jornada ali naquele messianato de Jesus e aí ele humildemente muito triste pergunta a Jesus o que fazer o que fazer Senhor agora nessa parte do texto Amélia Rodrigues nos fala que aquele trabalho todo que ocorria que Jesus fazia e que os apóstolos os discípulos até então o ajudavam era um trabalho realmente que exigia muito de todos principalmente do mestre amado mas veja que ela também comenta aqui que Jesus vai se retirar para poder orar para poder meditar e ele chama dois desses discípulos Simão Pedro o mais velho e João o dileto de Jesus o discípulo amado e quando Jesus conversa com Pedro mais a miúde numa conversa que ambos estão tendo ali a poetisa comenta do desabafo do velho pescador quando diz que já está exausto muito cansado e o que nos faz refletir exatamente sobre tudo que nos acontece quando nós estamos empenhados numa tarefa num trabalho do bem não é fácil é sempre muito difícil o desabafo de Simão Pedro me parece que é muito o nosso desabafo quando a gente mal começou a tarefa nós já estamos colocando a língua para fora porque estamos cansados mas com certeza o mestre amado renovará as forças do velho pescador e com certeza como nós já sabemos da história dele Jesus entrega para Simão Pedro para que ele seja esse condutor junto com os demais discípulos dessa mensagem e morredora que ele nos trouxe vejamos então agora o que Jesus dirá para Simão Pedro né compreendendo a funda amargura que se assenhoriava do companheiro frágil o divino amigo inquiriu Simão quando a terra cansada se nega a produzir em abundância que faz o agricultor aduba com o fertilizante respondeu seguro o devotado colaborador quando as redes se rompem ameaçando a coleta de peixes como age o pescador repara-as atentamente quando o vaso precioso se parte como procede o seu possuidor conserta-o com carinho se o camelo rebelde se nega a condução correta que faz o almocreve domestica-o com insistência concluiu o discípulo sem saber aonde queria chegar o mestre disseste bem Simão redarguiu Jesus aquele que ama e necessita do amor ante a terra exaurida as redes rotas o vaso quebrado e o animal rebelde não se entrega ao desalento ou a deserção reúna as energias e habilidades procurando revitalizar reparar recompor refazer assim deve ser em relação a criatura humana como não seria justo o excesso de entusiasmo que somente perturba lícito não é o desencanto ante a constatação das mazelas e dos limites humanos o verdadeiro amor não se desarvora nem debanda ninguém espera a compreensão alheia reconhecimento da massa afeição das criaturas até agora o pai nos dá o exemplo trabalha da mesma forma como eu também trabalho que maravilha de ensinamento que Jesus dá a Simão Pedro né mostrando a ele que quem está realmente disposto a fazer o bem quem está realmente disposto a modificar alguma coisa não se detém diante das primeiras dificuldades e ele dá o exemplo do agricultor que encontra o solo pedregoso e que ele trabalha o solo para poder plantar fazer a sua semeadura dos pescadores que quando estão pescando e as redes se rasgam que eles costuram as redes para continuar no seu trabalho né ele fala também do exemplo do homem que tem um cabelo né e o animal está rebelde não está querendo seguir o caminho correto que ele calmamente domestica o animal para que ele volte para o bom caminho e assim Jesus orienta Pedro que da mesma forma eles devem posseder né ele diz que aquele que ama e necessita do amor né e ante justamente essas dificuldades que ele não desiste né que ele não deserta da situação ele reúne as energias as habilidades e procura se revitalizar reparar recompor né se refazer as dificuldades para ele devem ser um estímulo para que ele continue lutando e Jesus conclui brilhantemente o seu ensinamento a Simão Pedro dizendo o seguinte que até agora o Pai Deus nosso Pai Maior nos dá o exemplo trabalhando incessantemente da mesma forma que ele Jesus também trabalha o tempo inteiro Jesus informa a Simão Pedro que o trabalho é a redenção para todos nós assim como o Pai trabalha Jesus também informa que trabalha e todos nós devemos nos mirar nesses exemplos porque Jesus como nos afirma os benfeitores espirituais é o nosso guia e o nosso modelo lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos quando fala das leis morais há a lei de trabalho que é uma lei que nos impulsiona a seguir adiante a nos melhorar como espíritos em aprendizado em processo de progresso todos nós e o trabalho ele é fundamental para isso o trabalho do corpo físico o trabalho intelectual o trabalho que vai nos chegar mais próximos nos fazer chegar mais próximos dele do nosso irmão maior com certeza quem verdadeiramente ama trabalha e trabalha incondicionalmente vejamos agora a conclusão do nosso texto de hoje no alto brilhavam os astros oscilando em sinfonia de bênçãos além da acústica dos débeis ouvidos humanos por muitos séculos assim se demorariam os homens não obstante a fé e o ideal em tricas e irreflexões sem se dar em conta do mal que fazem por negligência ou desesperação embora sem o quererem desanimando os companheiros de luta todavia acima de todas as circunstâncias humanas Jesus prossegue amando e trabalhando em sublime paciente convite como pastor vigilante junto às ovelhas e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre aiero x ir em em 10 i o e o e e i i i Obrigado.